As tempestades dos primeiros meses do ano em todo o país causaram muitas mortes e deixaram um rastro de destruição e prejuízos. As enchentes invadiram casas, alagaram ruas e carros. Na maioria destes casos, o prejuízo fica mesmo é para os proprietários, né, Felipe? Só que, será que é possível fazer alguma coisa para tentar reaver as perdas? Hebraim e seu Monza, mas que união feliz. Estava perfeito, banco reformado, escavamento todo modificado, motor zero, não fazia um barulho, não rajava nada, novo, 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 novo de tudo. E quando o carrinho completou 34 anos, veio a enchente. A água invadiu a garagem e arruinou tudo. O Alexandre, cunhado dele, está dando uma força para recuperar o veículo. Que entrou água no motor, então a gente tem que trocar bomba de óleo, tem que trocar bomba de água, tem que trocar a válvula termostática, toda essa parte aí, tudo afetado. É complicado, né? Restaurar um carro desse não é barato. Além do Monza, a água invadiu um Astra 2010 que também estava na garagem. O Hebraim não tem seguro dos carros e agora vai ter que desembolsar pelo menos 15 mil reais para reformar os dois veículos. Mas o que fazer para recuperar os prejuízos causados pelas enchentes? Esse advogado explica que as pessoas podem processar o poder público, mas nesses casos é preciso provar que o dano foi causado por negligência por parte do governo. O que o cidadão pode fazer é juntar provas em relação a eventuais comunicados que ele já chegou a fazer para o órgão público, como por exemplo aquela reclamação na ouvidoria da prefeitura que nunca foi atendida. Isso é uma demonstração clara de que o órgão público está agindo com negligência, contribuindo aí para o resultado de algum evento danoso. Depois do prejuízo, o Hebraim já está pensando em fazer o seguro dos carros, mas é preciso ficar alerta. A contratação que cobre alagamento é a cobertura compreensiva, aquela que nós chamamos de seguro total, popularmente dito, porque ela cobre colisão, incêndio e roubo, alagamento parcial e total. E que fique claro, passar o sábado de sol arrumando o carro do cunhado vai ter um preço. Ah, eu vou querer andar, eu vou querer acelerar ele, pegar o carro emprestado de fim de semana para dar uma volta. Ele que se prepara, ele vai ter que encher o tanque ainda para mim.